Olá, bom dia! Quinta-feira, 20 de agosto e a partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade no Notícias de Jacareí. A gente começa trazendo a você os números relacionados ao coronavírus aqui no município. Oficialmente, até a tarde de ontem, são 1.753 casos confirmados. Desse total, 1.422 pessoas já se recuperaram e, infelizmente, 114 faleceram vítimas da doença. 4.071 casos suspeitos foram descartados, pois o resultado do exame deu negativo. E o número que voltou a subir nos últimos dias é o de pessoas que aguardam o resultado do exame. Atualmente, são 1.003 pessoas. O mapeamento feito pela Secretaria de Vigilância à Saúde mostra que os casos estão distribuídos por todas as regiões da cidade. O bairro, com mais casos confirmados, continua sendo Santa Maria, com 83, seguido do Parque Meia Lua, com 79 e, em terceiro lugar, o Parque dos Príncipes, com 70 casos confirmados. Lembrando que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. Depois de cinco meses fechada aos visitantes por causa da pandemia do coronavírus, a Câmara Municipal de Jacareí reabriu suas portas com algumas adaptações, tanto aos visitantes como aos funcionários. Depois de ficar fechada para visitas e atendimentos pessoais nos gabinetes dos vereadores durante cinco meses por causa da pandemia do coronavírus, a Câmara de Jacareí reabriu as suas portas aos munícipes para, se quiserem, também assistirem ao vivo do plenário às sessões ordinárias. Mas, claro, tudo com algumas adaptações. A Câmara se baseou para a confecção desse ato da mesa que está em vigência, que é o aço número 9, nos protocolos dos órgãos de saúde oficiais, nacionais e internacionais e nas experiências de outros órgãos também. Como essa é uma questão extremamente nova para o mundo inteiro, nós revisamos esse ato tanto quanto necessário, tanto que ele está na sua versão 9, a nona versão dele. Então, foram revistas algumas situações de acordo com o desenvolvimento da questão. As adaptações visam proteger também os funcionários. Nos locais menores, por exemplo, como a Copa, a lotação máxima passa a ser de três pessoas, que sempre devem estar de máscaras, e o álcool gel disponível em um lugar de fácil acesso. Para quem vem ao prédio do Legislativo e precisa aguardar na recepção, os assentos estão com estas marcações, para garantir o distanciamento mínimo de entre as pessoas, que é de um metro e meio. As visitas aos gabinetes dos vereadores deverão ser agendadas antecipadamente de preferência. Ao chegar à Câmara, o munícipe deverá respeitar essa barreira física, que o distancia das recepcionistas, e passar álcool gel nas mãos antes de ir à sala desejada. Essas medidas que foram implementadas com esse novo ato, elas visam a segurança, a saúde de toda a população que frequenta a Câmara Municipal e se adaptam ao novo normal. Aferição de temperatura, distanciamento, a não existência mais de filas, uma reorganização estrutural, de modo que a população fique em segurança quando necessário comparecer à Câmara Municipal para demandar qualquer questão, qualquer providência por parte de algum vereador. Os ambientes vão estar sempre ventilados, com portas e janelas abertas. O trabalho home office, que vigorava para alguns funcionários, terminou, com exceções de caso a caso, bem como o sistema de rodízio entre eles. E o plenário pode receber agora somente 20% de sua capacidade. A campanha do Serasa para quitar dívidas por R$ 100 vai até o dia 31 de agosto. O programa Serasa Limpa Nome já ajudou mais de um milhão de brasileiros a limpar seus nomes, com até 98% de desconto em dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000. Para ter acesso, basta entrar no site www.serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp através do número 011-98870-7025. As agências do Serasa em todo o Brasil ainda não têm data para retornar o atendimento presencial ao público e os serviços seguem acontecendo de forma online. O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira, ontem, o lançamento da plataforma online Meu Emprego Vaga Certa, criada para ampliar as oportunidades de pessoas que estão em busca de um trabalho e para facilitar o processo de contratações pelas empresas. Todos os cidadãos que vivem no estado de São Paulo e possuem cadastro no Sistema Nacional de Emprego, o CINE, do Governo Federal, terão os currículos disponibilizados na plataforma de forma automática. O Meu Emprego Vaga Certa pode ser acessado pelo site vagaceta.sp.gov.br. Especialistas em meio ambiente apresentaram na Câmara dos Deputados um estudo sobre a atuação do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União no Código Florestal e nas leis que regem as unidades de conservação. TCU e CGU, os dois são órgãos de controle, cada um na sua esfera de poder. A Controladoria Geral da União é o órgão auxiliar do Poder Executivo que pode atuar quando encontra alguma irregularidade nos três poderes da União, governos federal, estaduais e municipais. O Tribunal de Contas da União auxilia as duas casas do Poder Legislativo, Câmara e Senado, na análise das contas públicas. Na reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, realizada nesta quarta-feira, um conjunto de organizações ligadas ao meio ambiente apresentou um estudo sobre a atuação desses dois órgãos em relação à manutenção das unidades de conservação brasileiras e ao que estabelece o Código Florestal. De acordo com a ONG Imaflora, entre 2012 e 2019, houve um aumento no número de auditorias feitas pela CGU, órgão que não pode aplicar sanções contra quem afronta a legislação ambiental. Apenas reportar os problemas a outros órgãos, como o Ministério Público e o próprio TCU. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que essas recomendações foram ficando mais longas, mais específicas e foram passando a ser fundadas em diagnósticos mais precisos, mais cuidadosos das políticas públicas. E, de fato, isso tem a ver com o próprio desenvolvimento institucional da CGU. Os critérios, de fato, foram ficando mais bem definidos. Já o Observatório do TCU, um projeto de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, percebeu que, nos últimos anos, enquanto algumas políticas ambientais estão sendo implantadas, outras, embora previstas em lei, têm tido muita dificuldade para sair do papel. Quase 100% das propriedades rurais brasileiras já fazem parte do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, disse o pesquisador do Observatório, Rafael Feldman. Já o Programa de Regularização Ambiental, PRA, ainda depende da atuação de governos estaduais para implementação e regulamentação. Também falta regulamentar as CRAs, cotas de reserva ambiental. E a situação dos pagamentos por serviços ambientais, PSAs, não é melhor. Falta regulamentação, elas dependem muito de recursos do orçamento e há pouco pessoal capacitado para implementá-las. O pagamento pelos serviços ambientais, transferência de recursos a quem protege a área ou recurso natural, né? Normalmente, aquela ideia de você pagar para que a floresta permaneça em pé, né? Dando um exemplo aqui, estou sendo, obviamente, muito, vamos dizer assim, muito direto, mas o fato é que o TCU também aponta que esse instrumento não está regulamentado, depende de recursos, existe pouca capacidade de gestão e capacitação para sua finalidade. Eu acho que, assim, quem é operador do direito ambiental, quem está envolvido no dia a dia, mais ou menos sabe dessa realidade, né? Mas o bom desse tipo de avaliação que o TCU traz é que é uma manifestação oficial, né? De um órgão de controle e uma avaliação, vamos dizer, avaliação independente. O observatório também concluiu que a atuação do TCU em relação ao SINUC também tem sido muito maior do que a aplicação do que está previsto no Código Florestal. O SINUC é o sistema responsável por dar garantias às unidades de conservação da natureza no Brasil. Foi o TCU que concluiu que não havia lei que permitisse o pagamento das chamadas compensações ambientais, por exemplo. Isso fez com que se votasse uma nova lei para cobrir essa brecha jurídica. Os especialistas deixaram claro que TCU e CGU têm, sim, buscado e encontrado falhas em legislações e falta de cumprimento das leis que já existem. O problema é que, muitas vezes, deixam de ser cumpridas as determinações desses dois órgãos. Aparece haver um descompasso entre a relevância que o Tribunal de Contas da União assumiu na prática e vem assumindo desde o pós-constituição de 88, um descompasso entre a relevância dele no cenário político, no cenário do direito público contemporâneo, com a quantidade de informação disponível sobre o funcionamento do tribunal, explicando o que ele faz, como ele funciona, o impacto que as suas decisões têm na prática e a repercussão que o TCU tem, os mais variados temas, entre eles, no direito ambiental, em matérias de meio ambiente. A gente tem um problema de enforcement, um problema de cumprimento de leis ambientais no Brasil. O cumprimento da legislação ambiental, ele, de fato, não ocorre da maneira como deveria. Ter esse diálogo constante com eles e manter essa aproximação. Então, acho que é por aí que eu vejo que a gente pode estar mais atento às coisas que estejam acontecendo para pedir esse cumprimento na implementação das políticas. A JAN Jacareiam para Menores está realizando hoje o projeto Marmitas Solidárias. O serviço vai das 11 da manhã às 2 da tarde, então já começou, e o prato completo custará apenas R$ 13,00, como você vê na sua tela. Todo o valor arrecadado será para manter a instituição que auxilia crianças com necessidades especiais. Os pedidos podem ser retirados na própria sede da JAN, que fica na Praça Independência, 126, no bairro São João, ou serem feitos por telefone através do 21 27 12 85 ou 997 24 23 63. Oportunidade para você ajudar, então, essa entidade aqui da nossa cidade. E durante todo o mês de agosto é realizada aqui no Brasil a campanha Agosto Dourado. que tem como objetivo incentivar a amamentação, que ainda é um grande desafio no mundo todo. O aleitamento materno ainda é um grande desafio. Segundo a Unicef, apenas 4 em cada 10 bebês no mundo são alimentados exclusivamente com o leite materno nos primeiros 6 meses de vida. A situação é mais grave em países ricos. Só 23,9% das crianças são alimentadas com o leite da mãe em seu primeiro semestre após o nascimento. Já nos países menos desenvolvidos, a média alcança até 40%. A estimativa da OMS é mudar essa realidade e garantir aleitamento materno no início da vida para metade das crianças do mundo até 2025. No Brasil, uma das iniciativas para apoiar a amamentação é a campanha Agosto Dourado. A campanha do aleitamento materno é um momento rico, precioso, tanto para as mães quanto para os bebês, que é um momento de vínculo, amor, imunidade, que protege tanto a mãe quanto o bebê. A amamentação exclusiva promove o desenvolvimento do cérebro em bebês e crianças pequenas. Protege também contra infecções, diminui o risco de obesidade e várias outras doenças. Também diminui o custo com assistência médica no futuro, além de proteger as mamães contra o câncer de ovário e de mama. A amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida poderia prevenir até 800 mil mortes por ano. Na verdade, além do vínculo e do amor, que é o único com o bebê e a mãe, ele protege a mãe de doenças. A gente até brinca, fala que ela emagrece e protege o bebê com a imunidade. Então, o primeiro leite, que é o colostro, já é a primeira vacina e depois mantém a imunidade durante toda a sua vida. Neste hospital de Jacareí, todos os meses nascem, em média, 250 crianças e todas têm direito a acompanhamento no SEAMI, o Centro de Atendimento Materno-Infantil, que auxilia as mães no processo de amamentação. Além da gente fazer o acompanhamento durante o pré-natal e o pós-parto, nós temos o que diz que a amamentação é 24 horas, que é um telefone onde as mães podem ligar e tirar as suas dúvidas e fazer o acompanhamento. E após o bebê nascer, ela já sai agendada para fazer o acompanhamento de auxílio e amamentação no ambulatório, conforme a necessidade dela. O hospital conta também com o posto de coleta de leite materno. Mediante um cadastro e cumprimento de protocolos estabelecidos pelo SEAMI, as mães podem doar ou receber leite. Basta entrar em contato pelo telefone 3954-2415. E hoje, a partir das 16 horas, no Instagram do Hospital São Francisco, será realizada uma live sobre a campanha Gosto Dourado, reforçando a importância da amamentação e tirando dúvidas sobre esse ato tão importante. Para acompanhar, basta acessar o Instagram do hospital, que é arroba hospital são francisco. E essa edição fica por aqui. Mais informações do Poder Legislativo você acompanha no nosso site. E para acessar todas as informações relacionadas ao coronavírus em Jacarei, acesse jacarei.sp.gov.br. Obrigada por sua companhia e a gente se vê amanhã. Tchau!